Música A bicicletada tem origem na Critical Mass, que originou em São Francisco, em 1992, que é um movimento que a gente quer reocupar o espaço público. Porque o único ponto que a gente tem em comum, entre nós todos, é a paixão de andar de bicicleta, o querer andar de bicicleta, e o se locomover com a bicicleta. Até o final do ano passado, era uma turma de 60, 70 pessoas. Aí no começo desse ano, que começou a ganhar mais forma. E hoje em dia a gente tem 200, 300, até 400 pessoas na bicicletada. Música A primeira vez que eu vim me apaixonei. É muito bom, porque você muda a sua relação com a cidade. Eu consigo ver São Paulo, o que eu não enxergava. Esses oito meses de bicicletada, seis meses eu passei separado da mulher que eu amo. A gente tem um relacionamento de quatro anos, e voltamos agora e voltamos para ficar. E ela tem um certo ciúme da bicicleta. Então eu falei, vou juntar os dois, né? Vou aproveitar a bicicletada para pedir ela em casamento, para ela não ter esse ciúme da bicicleta. Vamos ver se ela vai aceitar agora. Bem, ele está um pouquinho assustado, pegou rebolsas nessa caixa, mas acho que ele vai encarar sim. Ele já anda comigo lá na praia, na cestinha, na frente da bike, eu acho que ele vai bem sim. Música Adriana, você praticou triatlon por oito anos, é isso? Exatamente. Por que você decidiu ficar só na corrida? Pela evolução que eu tinha, pensando na modalidade de corrida. Então assim, eu era um ótimo triatleta, nadava bem, pedalava muito bem e corria excelente. Entendeu? Então assim, era um destaque muito grande, comparado aos demais triatletas, o quanto que eu corria. Tanto que eu entrava nas provas de corrida de rua, na época que eu praticava triatlon, e chegava entre os primeiros. Maratona, eu tinha o tempo de duas horas e vinte horas. Sete, sendo triatleta. Então era uma coisa fora do comum. Então eu comecei a ter incentivo de algumas pessoas pra que eu largasse o triatlon mesmo. Aí chegou em dois mil, resolvi encarar realmente um desses convites, levar adiante, e acabou que deu tudo certo, né? Então, no ano de dois mil, esqueci a bicicleta, encostei ela lá, na garagem, parei de nadar, porque por mais que eu gostasse, qualquer atividade extra que eu tivesse, ia ser um desgaste desnecessário, pensando na evolução 100% na corrida. E aí, de dois mil pra cá, passei a me dedicar exclusivamente à corrida, tendo a maratona como minha especialidade. E aí, as coisas foram evoluindo, os resultados foram aparecendo, até chegar hoje, que eu tenho aí a marca já de duas horas e dezesseis na maratona. Foi o quinto melhor tempo brasileiro de 2008, que foi o ano passado que eu consegui esse tempo, inclusive. Então, hoje, posso dizer que eu estou muito bem na corrida. Tenho saudades do triatlo ainda, é lógico que bike era uma coisa que eu adorava, eu adorava ir pra estrada, encarar a Bandeirantes, que está logo ali atrás, naqueles pelotões com os amigos, o longão de domingo, né? Mas assim, são coisas que ficaram pra trás, aí uma vez ou outra eu mato saudades, participando de uma prova... De hobby, exatamente. Que nem agora, dia 8 de fevereiro, aconteceu o Internacional de Santos, e eu participei dele, adorei, foi uma coisa meio que pra matar saudades mesmo, rever o pessoal, sentir aquela adrenalina de sair da água, encarar a bike novamente, ver o quanto que eu ainda consigo correr depois de pedalar, porque mudou completamente, o corpo não está mais acostumado pra isso. Mudou a técnica, mudou a técnica. Exatamente. Foi uma experiência gostosa de relembrar, mas hoje, não deixa a corrida por mais nenhum outro esporte. Estou muito bem na corrida. Sou professor de Educação Física, trabalho com isso há um certo tempo, e o que mais me deixou motivado a praticar a corrida é a liberdade de você estar podendo fazer um esporte sem uma quadra ou qualquer outro espaço. Um parque, uma praça perto de casa, já dá pra gente fazer uma atividade física com tranquilidade. Minha esposa, né, que também é corredora e professora também, e um dia nós completamos a corrida praticamente, uma prova praticamente juntos, e ela terminou super mal, assim, estranho, porque ela sempre terminava bem, e dias depois da prova, a gente foi fazer um teste de gravidez, e ela estava grávida, então foi uma coisa que me marcou bastante. Pra mim, hoje em dia, correr é mais do que qualidade de vida, né? Correr, pra mim, se tornou um vício, mas um vício saudável. Às vezes acontece estarmos de final de semana juntos em casa, então acabamos de tomar café da manhã, um olha pro outro e fala, e aí, o que vamos fazer? Ah, vamos ao parque, vamos fazer uma caminhada, vamos pegar nossas bicicletas, vamos fazer uma atividade. Tenho amor pelo esporte, tenho amor pela família, é por isso que eu corro. E a primeira maratona que você correu foi lá na Disney ou não? Não, minha primeira maratona foi a maratona de São Paulo de 98, e usando ela como treino pra um Ironman, que na época era o Ironman Brasil, de Porto Seguro. Era em Porto Seguro o Ironman? Era em Porto Seguro, naquela época que era debaixo do sol escaldante, hoje o pessoal tem o refresco de realizar o Ironman em Florianópolis, num clima bem mais agradável, mas na época que eu estreei, era em Porto Seguro, 36 graus na cabeça, imagina? Então assim, a maratona de São Paulo foi a minha estreia em maratona, usando ela como treino, e acabei fechando ela em 2 horas e 40, ou seja, eu nunca tinha feito nenhum longo, nunca tinha corrido nenhuma distância tão grande, e entrei nela de cara e fiz 2 horas e 40, usando ela como treino. Então foi uma coisa que já mostrou que eu tinha essa facilidade pra provas de longa duração mesmo, principalmente a corrida. E você costuma participar sempre também de provinhas menores, de 6, 10 quilômetros, principalmente aqui em São Paulo. Sim. E você é conhecido por quem frequenta essas provas, por estar sempre no pódio, né? Você tem ideia de quantos pódios você conseguiu em 2008? Ah tá, 2008 eu participei de 35 provas, subi ao pódio em 32, Caramba! e em 13 delas em primeiro lugar. Mas parabéns, cara, você não é fraco não. Foi bom, foi um ano excelente, o meu melhor ano. E o que que te incentiva, o que que você pensa em correr todo final de semana, quase que você corre uma prova? Na verdade eu encaro essas provas como um treino forte, um estímulo forte. Então assim, o pódio acaba sendo lucro, entendeu? Acaba sendo um resultado espontâneo. Então é aquele negócio de ir pra prova sem cobrança, usando ela como uma forma de curtir, me divertir, e me testar a cada final de semana, o pódio acaba vindo naturalmente. Oi, eu sou o João Carlos, terapeuta corporal há 23 anos. Estou aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre automassagem, que pode ser uma prática muito benéfica no que diz respeito à qualidade de vida. Você pode usar automassagem não só pra dar conta de dores, mas também nos momentos de estresse. Chegando cansado em casa, você se senta, tira o sapato, toca os seus pés, isso faz você voltar-se pra si mesmo e se desligar um pouco dos estímulos externos. Fica mais sensível consigo mesmo, se conhece melhor e dá conta dos pequenos desconfortos. Estou aqui hoje pra dar umas dicas pra vocês, pra como dar conta de dores de cabeça. Hoje nós vamos usar os nós dos dedos, com os punhos cerrados então, vamos desenhar uma grade com punturas das articulações dos dedos sob couro cabeludo. Desenhar em toda a extensão do crânio, com uma pressão suave, progressiva, crescente, inclusive nas laterais e occipital. Muito lentamente. Essa é a dica de hoje. Quais os planos pra esse ano agora de 2009? Basicamente, repetir meu calendário de 2008. Disney já foi, já bem cumprida, né? Claro. Agora em abril, quero voltar pra Santa Catarina, correr a maratona novamente, eu venci ela no ano passado, quero voltar esse ano, tentar o B, quem sabe? Tô em dúvida ainda entre maratona de Porto Alegre ou São Paulo, que as duas estão com uma diferença de um final de semana apenas, então é a coisa, é o que eu tô na dúvida ainda. Quero ir pra maratona do Rio no final de julho e novembro, maratona de Curitiba novamente. Isso pensando nas provas maiores. Setembro, volto pra meia maratona de Buenos Aires, que eu já soube campeão lá, venci 2007, 2008, vou tentar o tri agora. Esse negócio de vitórias consecutivas tem dado certo, né, Caio? Tá ótimo, né? Tá ótimo, exatamente. E, intercalando cada uma delas, as provas menores, circuito das estações, Trakenfield, Corpore, as provas de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, que fazem parte do calendário dos finais de semana rotineiros. Legal, tem honrado o nosso país, as provas do Brasil, né? Com certeza, sem dúvida. Adoro elas, é onde tá o público, onde estão as pessoas que torcem por mim, que me incentivam, então assim, pra mim é um prazer estar ali naquele momento, sentir o quanto que eu sou querido pra essas pessoas, demonstro isso pra elas também. Então, pra mim, é uma troca, né? Literalmente. Adriano, parabéns por todas as suas conquistas, foi um enorme prazer conversar com você. Obrigado, igualmente. Valeu. Valeu. E a gente se encontra na semana que vem com muito mais oxigênio pra você. Tchau. Is it too late now to tell you that I love you? Or is there still a chance for me somehow? Oh, they tell me now that you have found another. Darling, please don't say it's too late now. Bye. 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 Bye.